Novamente aqui! Tô tentando pra caramba! Tô tentando pra caramba! Tô tentando pra caramba! Tô tentando pra caramba! Escorregando, mano! Tô tentando pra caramba! Tô tentando pra caramba! Deixa a gente tontinho! E você ficar encarando com as águas! Eu quero ir pra ali, ó! Tô tentando pra caramba! Escorregando! Vê se... Vai! Canseira! Tchau! Tchau!